Logo, Matar Bom, Koti! E aí, e aí? Agora, vamos ver как unha-feira demais Tô com oi! E aí Diz 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 Ciavo 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 'llu Tomate Hummm, muito delicioso Next, um pedaço Vamos fazer tudo Esperamos até que ele se torne Next, nós vamos adicionar o outro Jangan lupa Perum, perum Pasti, muito gostoso Campeão, campeão, campeão Já está mais tarde Jangan lupa, nós vamos adicionar vídeo-vícang Tauco Tauco Tauco, udang, tempe, tahu, terong, kacang, panjang Bahá como é Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá e aí vai para sedem a e aí e aí vai emrás de quandem nós e aí tem aqui você sabe que você bom com tem algumas lupa que não 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 Muito obrigada.